Desta vez não lhe faltava apoio em Londres, mas no primeiro combate com a norte-americana Marty Malloy, a portuguesa nunca conseguiu vantagem. Os nervos cresciam, fora e dentro do tapete, e o combate chegou a um prolongamento de 3 minutos, onde quem pontuasse, ganhava. E a 41 segundos do fim, Malloy fez um vazari. Thelma não queria acreditar, mas o sonho olímpico chegava mesmo ao fim. A atleta portuguesa amargou a decepção de perder ali 4 anos de trabalho. Quem me conhece sabe que me dei de corpo e alma e que merecia ter um final mais feliz, mas estou de consciência tranquila por tudo o que fiz, não só hoje, mas ao longo de todos estes anos, por tudo o que dei em Portugal e não me arrependo de nada e faria tudo de novo. Thelma Monteiro aguentou sempre as lágrimas na entrevista, mas junto dos seus, deixou correr todas as emoções. Como campeã que é, Thelma vai começar, depois de tudo isto, a preparar o regresso ao tapete olímpico. Por isso vou levantar a cabeça, fazer o meu tempo de luto e seguir em frente com toda a garra e determinação que eu tenho tido, porque tenho 26 anos, isso aqui não tenho muito a dar a Portugal. Thelma garante que a bandeira portuguesa vai voltar a aparecer no judo olímpico. Quando erguer a cabeça, a campeã portuguesa vai focar-se no Brasil. Felipe Martins e Alexandre Santos, RTP.